Música O 32º Congresso Nacional da CNTE teve início com o Seminário Internacional. 32 representantes de 20 países participaram do debate sobre os desafios educacionais e a realidade da luta sindical por uma educação pública de qualidade em seus países. Fátima Aparecida da Silva, secretária de Relações Internacionais da CNTE, destaca a importância da troca de experiência. Nós esperamos que este seminário seja o primeiro de todos os outros que vão ser incorporados nos próximos congressos da CNTE. Estar aqui com 20 países das mais diversas regiões significa compartilhar as experiências educativas, os desafios do movimento sindical e conhecer um pouco a realidade de cada país sobre a ótica dos trabalhadores da educação. A vice-presidenta da IEJ, Sara Dutra Vieira, chamou a atenção para a solidariedade entre os movimentos como uma forma de fortalecer a luta sindical na educação. Para nós, a educação é emancipadora, ela é uma condição de acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade. Então, cada luta específica de um país, de um sindicato, ela, claro, tem as suas características, mas ela precisa estar sendo assumida pelo conjunto da classe trabalhadora. E, nesse sentido, a solidariedade é indispensável. O representante de Portugal, Mário Nogueira, lembrou a situação de crise vivida na Europa e como isso tem impactado na educação do país. Só para termos a ideia, os salários dos professores, por exemplo, nos últimos três anos, desvalorizaram-se mais de 30%. Hoje, um professor recebe, em relação ao salário bruto, recebe um salário mínimo que chega a ser menos de metade do salário bruto porque a carga de impostos foi violentíssima. Mas, para além da situação dos que estão no ativo, dos aposentados, temos um desemprego que tem crescido muito. Os professores, também, para se ter esta ideia, em apenas três anos, o desemprego de professores cresceu 256%, o que é uma brutalidade. A luta brasileira para destinar recursos do produto interno bruto para a educação não está sozinha. O presidente da IE América Latina, Hugo Iasqui, lembrou que a Argentina tem a mesma reivindicação e destacou, também, o trabalho conjunto dos integrantes da IE na América Latina. Os modelos actuales de avaliação, que os modelos curriculares, que as formas de organização do trabalho no aula, que tudo o que faz a definição da escola está ainda muito impregnada das ideias que, na década do 90, fizeram muito dano à escola pública, tomaram os docentes, não como sujeitos pensantes, mas como objetos, que simplesmente tinham que repetir contenidos curriculares. O evento contou, também, com a participação de um representante da Palestina, que destacou as dificuldades vividas no país. Para ele, participar do seminário foi a possibilidade de aprender com outros países. O Congresso pode nos dar uma grande experiência sobre como lidar com algumas situações que estamos vivendo neste momento e pode nos ajudar a ter uma espécie de apoio internacional. A experiência haitiana também foi relatada. O país luta pelo acesso à educação pública e pela valorização dos educadores. Esse seminário tem uma importância grande, porque, durante esses trabalhos, aprendemos muitas coisas. nos permite conhecer a realidade de outros países. Todo o material produzido no debate será transformado em uma publicação que vai relatar a luta educacional nos diferentes continentes. Além do seminário internacional, os participantes do Congresso terão mais três dias de debate para tratar de temas que envolvem o desenvolvimento e a inclusão social. do Congresso terão mais três dias de debate do Congresso terão mais três dias de debate para tratar de temas que envolvem o desenvolvimento e a inclusão social. do Congresso terão mais três dias de debate